...que mais lamentável do que nunca, com um detalhe incrível no nariz dele, né? Então a napa desse tamanho que parece um grão de arroz, parece aqueles confetes de botar no brigadeiro, tá ligado? Eu nem sei porque eles fizeram isso, era só pintar de preto. Já pintaram a bolinha do olho dele de preto, pinta o nariz também, mano. Os caras iam gastar três segundos pra fazer isso. Saindo um pouco dos bonecos especificamente aqui nesse vídeo, é hora da gente se fantasiar. Eba, galera, a Halloween tá chegando agora, hein? Olha, vamos se fantasiar, vamos pedir doce. Ah, vai ficar muito legal a nossa fantasia. Meu Jesus Cristo. Que merda é essa, velho? Cara, são três fantasias em um aqui, eu não sei definir qual que é a pior de todas. Eu acho que essa primeira da esquerda aí é a mais aceitável, porque inclusive ela parece uma roupinha de furry, tá ligado? Aqueles caras que se fantasiam, de lobo, de gato, de felino. Não tá tão ruim assim. Até porque ele tá vestido com um bagulhinho do Chicago e tal, deve ser tipo um personagem. Mas, mano, tá estranho, cara. Esse pelo azul claro, velho. Parece que o Sonic pulou na piscina de água oxigenada, velho. Coisou tudo o cabelo dele. Já o de baixo também não tá tão feio assim. O problema é que não tem os pelos, né? Não tem o contorno da cabeça do Sonic. Fica parecendo que tá recortado no Photoshop, assim, tá ligado? É só a orelhinha dele aqui, parece que ele é um gatinho, parece que ele é um felino. Eu não sei se o orício é um felino, mas não é assim desse jeito, a cabeça do bicho. E por fim, o mais cursed de todos, o mais amaldiçoado da história. Essa máscara aqui é o contrário da segunda, ela tampa, assim, a cabeça inteira do cidadão que resolveu vestir isso aqui. Mas, meu amigo, vestir isso aqui e sair da rua é pedir pra ser preso. É pedir pras pessoas te confundir com o Zé do Picadinho. Zé do Picadinho, cara, do Pop Esponja, nem lembro mais, mano. Não tive infância, eu realmente tô ficando velho. Nosso próximo brinquedo, barra pelúcia, é algo muito inusitado. Provavelmente, já vou dar o disclaimer aqui, seja proposital desse jeito, tá? Mas eu confesso que se eu ganhasse e fosse criança, eu nunca mais olharia na cara do Sonic da mesma forma. Cês acham que eu tô exagerando? É? Cês acham que eu tô exagerando? Ó isso aqui, mano. Além do formato dele ser todo estranho, ele tá parecendo um Toad, né? Se você olhar assim pra parte que tá bege, parece um cogumelo, de fato. Os olhos dele tão meio fechados, tá meio assim, ó. Parece que tá com ânsia de vômito. E esses dentes, mano, parece dente de verdade, tá ligado? Parece um dente de um animal, de um ser humano. Pegaram a dentadura da minha avó, que ela não usa mais. Botaram esse bicho, que bagulho lamentável. A etiqueta ali do lado mostra... Olha, sério, como ninguém consegue? É engraçado também porque o boneco do Luigi, né? Que é o Luigi com a roupa do Mario. Tem um bigodinho bem mais fino do que um convencional. Tipo um bigodinho de francês, assim, muito bizarro. Já o nosso próximo protótipo de desgraça, eu já vou avisando. Tirem as crianças da sala porque ele vai causar pesadelo. Tô falando sério, você não acredita em mim de novo, né? Isso aqui parece aquelas imagens amaldiçoadas da internet. Isso aqui poderia ser facilmente um Mario.exe. Uma creepypasta do boneco amaldiçoado e sombrio do Mario. É sério, meus amigos, se liguem nesta bagaceira. Se fosse eu ganhando isso aqui de presente de aniversário, eu simplesmente ia pedir pra minha mãe botar fogo. Eu não ia conviver no mesmo cômodo, muito menos na mesma casa que um boneco desse. Eu não sei se aconteceu um erro na hora da pintura porque tá tudo cagado de preto aqui, assim, na cara dele, tudo zoado. Isso eu me lembro, inclusive, uma vez que eu fui pintar meu cabelo. E minha mãe pegou a tinta e passou tudo na minha testa. Ela falou que saía depois e não saiu. Eu fiquei uma semana com uma marca, assim, na minha cara. Tipo esse Mario aqui de Chernobyl. O mais engraçado é que eu acho que eles tentaram meio que descaracterizar o Mario. Cês tão vendo que a cabeça dele é quase proporcional ao resto do corpo. E o Mario, cês sabem que não é bem assim, né? Um outro detalhe muito importante é que este Mario aqui está semi-calvo, né? Ele tá precisando passar lá na química slim, fazer um implante capilar. E o chapéu tão tradicional, uma das marcas registradas mais fortes do Mario. Simplesmente não existe aqui. Esquece o chapéu. Por fim, a parada que me deixa mais agoniado é o olho dele. Não sei se vocês tão percebendo, mas o olho direito é maior do que o olho esquerdo dele. Olha que bagulho estranho. Parece que ele tá meio assim, ó. It is me, Mario. Pois é, meus amigos. Falando em Deep Web, nós temos mais um produto. Chupe o Bill e o Ash em Mickey Mouse. E já que estamos falando em brinquedos, alguns deles se tornaram bastante populares. Ali viraram memes da internet. Porque coloca o Pikachu naquelas máquinas que você bota a moedinha e ele começa a se movimentar. É como se fosse um cavalinho upa-upa. Eu acho que cês sabem do que eu tô falando. Se vocês não sabem, preparem os seus olhos, tá? Depois não vai passar só da cáustica. Tirem as crianças da sala. Porque, mano, a imagem tá toda pixelada, mas dá pra entender a desgraça que fizeram com o Pikachu aqui, né? Eu separei, inclusive, várias imagens do mesmo tema. Mas cada uma tem a sua peculiaridade. Não é a mesma máquina, tá? Cês vão ver que elas não se repetem. O primeiro Pikachu tem as orelhas ali que parecem dois chifres. Se a criança simplesmente derrubar ali alguma coisa, tropeçar com a mão ali, ela vai furar. Simplesmente vai atravessar o braço da criança ali, o tom afiado que é. Desconfio até que esse negócio preto ali seja sangue pisado ali. Que a criança bateu o braço ali e explodiu, simplesmente. Já o nosso segundo Pikachu, o Brinquedo Bizarro. Tem os inscritos ali numa linguagem oriental. Eu desconfio que seja japonês ou chinês, né? O que pode ser bem mais provável, né? Acho que o japonês não teria coragem de fazer isso com o Pikachu, um ícone cultural do país. Mas tão lamentável quanto o primeiro. Ele tem ali umas patas que parecem de gato. Ou até de cachorro, né? Pintou a unha na manicure, tirou a cutícula. O nariz dele ali é como se ele não tivesse. É como se fosse dois buracos, assim, pra dentro, assim, ó. Tivesse, assim, simplesmente feito aquela cirurgia. Ele tira o bagulho do nariz, assim, tá ligado? Rasparam tanto que ficou só os dois buracos. A boca dele parece que comeu um chitos bola, né? Fala com a língua toda amarela, todo lamentável. E ali do lado, é como se ele tivesse pegado um spray ali, assim, um spray vermelho e fez assim, ó. Só deu uma chapiscada no vermelho, que a bochecha dele tá toda apagada. É só uma bolinha vermelha. Simplesmente a coisa mais ridícula do mundo. Imagina, você tem um filho, você vai levar ele de noite ainda, né? Tipo, pai, pai, quero brincar no Pikachu. Imagina, você chega perto, vê que é isso aqui. Tem que pagar psicólogo pra criança pro resto da vida dela. Já o nosso próximo Pikachu de playground.